Hoje é dia de jogo real, o melhor time do campeonato. O time do Zé Roberto, ídolo do Bayern de Munique, Real Madrid, jogou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e que conquistou vários títulos na carreira. Quatro vezes campeão alemão, campeão da Copa do Brasil brasileirão com o Palmeiras, bicampeão da Copa das Confederações e bicampeão da Copa América com a Seleção Brasileira. E ele não tá sozinho nessa. Júnior Moraes, ex-atacante do Corinthians e também do Dinamo de Kiev, Shakhtar Dornetsk. Três vezes campeão ucraniano, também está no time dele. Será que eles ainda estão jogando em alto nível? O jogo do campeonato começa agora. E vocês não imaginam o que aconteceu comigo. Olha o time que os caras me colocaram, moleque. Caralho, meteram a sete no... Meteram a sete mesmo. Peraí, peraí. Com a sete você fez história, né? Não queria falar nada, não. Ele é muito sete, não é difícil. É porque ele é muito sete. Com essa eu também fiz. O que você deu pra falar dele? Não, mas você chegou aqui e falou que ele tava na enhaca. Quem falou? E ele falou que você tava na enhaca? Não, ele falou. Quando ele foi embora, os caras falaram, mas ele com ela vai fazer a foto. Ele só deu uma caneta e nada lá. O nosso time está mais ou menos, mas a sua panela está diferenciada. A minha, você está louco. O Victor falou assim para mim, não, vai ser um joguinho de boa e tal. É só peladinha. A hora que eu fui ver, Zé Roberto, Polidoro, Júnior Moraes. O Júnior Moraes tava jogando até ontem. Mas o teu tá embaçado também. Não, meu. Você, Vitão. Eu? Mano, você joga pra caramba. O que é isso, cara? Isso aqui eu vou cortar e colocar no meu Instagram. Não, isso aqui eu vou cortar e colocar no meu Instagram. Agora, se o seu nível de jogo aqui for o mesmo nível de jogo do Caioba, você vai ver? Dá pra contratar, Zé? Dá. Dá, dá. Contratar pra você, eu passo pra você me jogar no vídeo. Zé, 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 Zé. É, Zé, Zé, Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, Zé, Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. É, Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, Zé. Zé, 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 Zé. Zé, Zé. Zé, 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 Zé.